Bom, o que que é a expressão pontaço de pisa? Essa aí foi assim, ó, eu vi um senhor já de quase 80 anos sendo acusado de assédio, que tava, acho que, é, comendo as mulheres, as mulheres que iam ser atendidas. Pode falar, pode falar o que quiser. Se o caso é esse, se o caso, vai contar o caso, é. Aí eu olhei e pensei, tinha um senhor com essa idade aí, ele não ia comer tanta... 500 mulheres numa sala lá que não tinha cama, não tinha sofá, era uma cadeira só e tudo. 500, né? É, e todas elas processando o curandor aquele. Lá em Bagé? Não, não, acho que... Ah, o João Dedeus? É, o João Dedeus, é. Ah, mas você aí se fudeu, hein? É, e aí eu pensei, eu digo, não, esse cara não tá, tem gente se aproveitando aí, que o cara era rico e coisa, vai... Começamos num tema bom, bem bom. Começamos num tema bom, no Caixa Preta com o Rubão, o assunto João Dedeus. O João Dedeus, na real, ele se passou mesmo. Foi comprovado. Não sei se todos... Ele te dava missa, mas depois você pegava a missa. Bom, eu na época... Eu até duvidei que esse velhote aí ia comer tanta... Mas era ligeiro, era ligeiro. Era ligeiro, né? Tá, mas aí eu já quero outro pontaço. Não, e o pontaço eu falei. Poxa, velho, aí não vai dar tanto pontaço dele. Sim, não, mas eu digo lá no interior, lá, no Aedo, lá. O que que é o pontaço de pizza? É comer alguém? É comer alguém. Ah, tá, entendi. É o que eu pensava. Não tem nada mais amplo do que isso aí. É, é, pontaço é quando ele come alguém, né? Mas o pontaço também... Ele começou a contar a história, pensei que ele não quer demais, né? Não, era o João Dedeus. O pontaço também, Rubão, vem daquela coisa, o pontaço, a pizza, a pizza, a pizza ali, quase uma estátua. É, é, exatamente, é. E aí, é interessante porque tu fala disso com uma naturalidade que as pessoas pedem muito conselho a respeito desse assunto. Ah, tem gente que me pede conselho, que eu tenho bastante experiência nesse negócio da pontaço, né? É mesmo, mas tu tá dando pontaço desde quando? Desde que idade? Mas quando é que começou o pontaço? Eu comecei no ano de 78, eu acho que eu tinha uns 14 anos, foi a primeira vez. Não, mas só um pouquinho, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Quantos anos você tem, Rubão? Não, eu tenho 44. Não, não, 60. Ele vai fazer 46 anos que ele perdeu. 60, 60, né? 60, é por 2. Faz aí a média de umas 10, 15, aí tu vê. Por ano? Por ano, é. Diferente, não repetida, né? Desde 78, umas 15 por ano. 15 por ano? Vamos tirar a média, vamos botar 12, então. Bota, bota, bota que todo cara é mentiroso. Bota 8 por ano. Tá, 8 por ano de 78 pra cá. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Vê quantos anos eu tenho. Deixa pra mim. 2024 menos 78 vezes 8, você mata. Tá. Vezes quanto? 8. Não, não, bota 10. 8 e meio. Bota 10. 8. Vai tomar o teu cu. Eu vou botar mais 30% então. Vou botar mais 10 agora, por cento. Dá 526 mulheres. É, acertou. Tá, pô, Terry. Tu é um candidato à altura. Não, eu fiquei com 35. Transei 35, 36. Só transou com 35 pessoas até hoje. 8. 38. Espichando. Tá, mas a gente começou com 14 lá em Aedo, lá no Cochilho do Aedo? Não, não, não. Comecei quando eu vim pra Bagé estudar, né? Aí eu fui na zona ali, comecei a descobrir onde é que era a casa das mulheres e comecei a frequentar, né?